Música Policial Primeiramente, boa tarde, né? Acho que seria uma falta de respeito tremenda, né? Vamos dizer boa tarde para os oficiais, né? Uhum Então, é... Policial, é o seguinte Eu estou falando até para os senhores aqui Não tem nada relacionado a denúncias ou coisas do tipo Eu queria saber se os senhores também ajudaria Até no trabalho dos senhores Tem interesse em comprar um fone MP3 Um fone de ouvido wireless Você não precisará usar cabo como esse no meu ouvido, por exemplo Você poderá usar em qualquer momento Escutar patrulhos e tudo mais Como é, policial? A gente já possui um parecido com esse Mas eu não estou vendo, tá? Eu não estou vendo agora, desculpa Não vai ver nunca Porque é ponto, é dentro do ouvido Ah, é ponto? Não, meu, esse aqui não é ponto Ele é muito melhor, tá bom? Eu diria que o da polícia de vocês é ridículo E eu trago aqui um aparelho muito mais funcional para vocês Porque vocês já usam aparelhos de última geração Os senhores já são ultrapassados, né? Eu diria Eu espero que vocês não se sintam ofendidos Mas os senhores são ultrapassados, né? Eu diria que os senhores são Do tempo da pedra, né? Esse óculos do de trás, por exemplo A gente tem óculos como esse que está no meu rosto agora Muito melhor do que essa merda, tá? Eu espero que o senhor não se sintam ofendido por isso Mas o óculos de você de trás é uma merda É um óculos que talvez te dê um câncer de olho Ou coisa relacionada, tá bom, meu amigo? E eu acho assim Essa arma aqui é uma merda também? Olha, essa arma é bem boa, tá? Essa arma é bem perfeita, tá? Bacana Eu curti muito Então, bacana O senhor vai ser multado por estar andando na contramão Não, amigo Olha, deixa eu falar Eu parei na contramão porque é o seguinte Eu fui contratado pela prefeitura da cidade, tá bom? E, seguinte Eles me contrataram para eu poder avaliar Qual que é a situação policial Se os senhores iriam me parar aqui Então, como os senhores já pararam Os senhores estão de parabéns, tá bom? Os senhores peçam que o senhor não pegue a placa do meu veículo aí Porque eu fui contratado pela prefeitura da cidade, tá bom? Agora, se o senhor quiser entrar Olha, amigo Por favor, amigo Eu já fui contratado pela prefeitura O senhor pode... O senhor pode... Ó, ó, ó Meu amigo Você acha que a gente vai ter que entrar numa confusão aqui? O senhor pode parar agora, tá bom? Para Não, olha, amigo Para Que isso, meu? Chama meu advogado Não! Chama meu advogado, meu Que isso? Que agressão, meu Já entendi como são os policiais da cidade Deixa eu trancar meu veículo, por favor, primeiramente Negativo Seu veículo vai ser levado, tá? Por que, meu? Que vai ser levado, hein? Só vai ser deixado lá Para não ficar aqui no meio da rua Não, então o senhor está me prendendo Então por quê? Primeiramente, digo o artigo, tá? Não, não Agressão policial, tá? Primeiramente Não foi agressão Nada Foi contato visual A gente teve uma intriga Até o momento O senhor tem o direito De ficar calado Eu tenho o direito De ficar falado Mas eu não vou respeitar Esse direito Porque Não O senhor vai ter direito Olha aqui Primeiramente Eu tenho formação Em advocacia O urbandista, tá bom? O senhor me solta agora Eu vou seguir meu caminho Se o senhor não quiser entrar Num problema muito feio, tá bom? Destranca o carro Destranca o carro Pra quê? Destranca o carro O senhor me solta, por favor Destranca o carro Eu tenho formação E advocacia urbandista O senhor vai entrar numa confusão Destranca o carro Os seus amigos estão rindo Eu destranco o carro, meu Obrigado Policial, eu peço que o senhor Me deixe aqui na rua do lado, por favor Porque eu não quero entrar numa confusão Num processo com o senhor Que isso, meu Não precisa disso Agora eu vi vantagem Então, primeiramente Eu mesmo vou me representar Nessa prisão, tá bom? Eu vou me representar Porque eu acho Eu acho ridículo A forma que vocês trabalham A forma que vocês abordam Os cidadãos Pode chegar que eu tirei ele, senhor Olha isso, meu Olha lá, batendo, meu Que isso Tiro aqui, rapaz? Matei, matei, matei 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 Que isso, meu Vocês tem que prender Esse tipo de pessoa Pera aí, filho Fora a RP agora Fora a RP, tá bom? Na moral Fica do mal Na moral, fora a RP O cara tentou praticar um homicídio Não, na moral Não zoa, não Sério mesmo Não tô zoando Eu quero ser solto, meu Não, calma O cara ali é bem mais complicado A situação dele Me solta, por favor Eu vou seguir meu caminho Eu prometo A situação dele já foi resolvida A situação dele já foi resolvida Olha lá, ó Resolvi Pode entrar aqui Eu vou ter que processar Os senhores mesmo, é isso? Pode ir lá Perfeito Ah, eu tô adorando Tô adorando Meu Deus Era um garoto, meu Meu Deus O que o senhor tá fazendo aqui? Não tô fazendo nada Os seus oficiais Que me deixaram aqui Senhor, o senhor poderia me seguir aqui Por gentileza? Sigo Com toda certeza Absoluta O senhor O senhor quer um advogado? Não, eu sou meu advogado, né? Eu sou primo do Gilson Se você não sabe É É, Gilson Sou primo do Gilson Um dos maiores advogados da América Latina, tá? Ah, meu Essa cela, meu Muito curta Muito Entra na cela Sela muito pequena, meu Arruma uma maior, por favor Tá, eu exijo uma cela maior Só pra meu maior conforto Tá, então escolhe uma cela aí, senhor Mas são todas do mesmo tamanho Eu quero uma cela especial Senhor Entra numa cela, por gentileza Por favor Pelo que eu tava vendo aqui, ó É... O que que poderia acusar? Poderia... Lesão corporal Positivo? Sim Desobediência à ordem policial E resistência à prisão, né? Não, no tempo dele Resistei Não deu tempo de... Resistei, não Resisti Em que momento que eu resistei? Resistei Pera aí, deixa ele ficar Fala o seu valor aí Fala o seu valor Fazer o quê? Falar meu valor? Boa Como assim? Não, não Se fodeu Tá ali Opa, meu Tá tudo bem com o senhor aí? Eu tô bem, parceiro Tô bem O senhor atropelou aquele cara? O que rolou ali, meu? Atropelou ele não O cara tava ali morto Desmaiado Quando cheguei ali Ah, sim Entendi Olha, eu quero falar pro senhor aí Acho que o senhor está Passando um pouco de perigo Em cima dessa moto, tá? Não tá parecendo que o senhor Tem tanta confiança, assim Tenho sim, relaxa Eu sou representante Da Associação de Segurança Brasileira E pela minha visão analítica Eu tirei essa conclusão Espero que o senhor Absorva um pouco O que eu tô dizendo pro senhor Que aparentemente O senhor não tem segurança Sobre esse veículo de duas rodas Tá bom? Relaxa, relaxa Faz o seguinte Eu vou confiscar Esse veículo do senhor E logo em breve O senhor entra em contato comigo Tá bom? Tampadinho é roupa, né, garoto? Bom dia Bom dia Tudo bom? Primeiramente Quem é o presidente aqui da favela? A gente não chega perguntando as suas coisas não Como assim? Não pode chegar perguntando essas coisas assim não Você tá ficando Entendi Eu quero saber primeiramente Se a senhora trabalha com desmontagem de veículos E venda de produtos Não Ah, então perfeito Se a senhora não mexe Não, moço Eu trabalho Não, só um minuto, moça Primeiramente Boa tarde, né Bom dia Não sei qual horário é agora Eu acho que eu deveria dizer os dois, né Porque é tarde de manhã já A gente tá quase amanhecendo, né E quando é de dia À tarde O céu é azul De manhã também Só à noite Então que não Então Todo momento é tarde E todo momento é manhã Concorda comigo? Acredito que sim Então Eu gostaria primeiramente De me cumprimentar Com a senhora Eu sou Bruno Telemarketing Então é prazer E Tipo assim Eu gostaria de oferecer pra senhora Algumas propostas De vendas de produtos Coisas relacionadas Que a senhora pode estar ampliando A sua empresa Que a senhora pode estar fazendo Vendas maiores A senhora pode estar fazendo Vendas mais amplificadas Fazendo vendas mais complexas Fazendo um lucro dobrado Triplicado Ou talvez quintuplicado Entendeu? Entendi Será que a gente pode conversar melhor Sim, a gente pode conversar Vamos conversar Vem cá Vem cá Vem cá tu também, Ronaldo Eita Que lugar é esse, senhora? A senhora não tá marcando Uma tocaia pra mim O que é isso? Cemitério? Por favor Calma aí Não, calma aí, moça Pera aí, moça Não, você correia De amor à vida Como foi? O que é isso, senhorita? Tá, puta Nossa Corre Ixi, sem saída Lugar capaz de não ter nem saída Pera aí, pera aí, meu Pera aí, meu Eita, porra Pera aí, meu Que é isso, meu? Que é isso? Ele deu o kit Ele deu o kit Ele é bobo, ele vai matar ele Continua depois O personagem Bruno Três那個 Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.